O Governo do Estado publicou hoje a nomeação de 76 aprovados no concurso da Secretaria de Polícia Civil. São delegados, peritos, escrivães que vão atuar em várias regiões do Estado. Foi publicado hoje no Diário Oficial a nomeação de 25 delegados, 10 peritos criminais e 41 escrivães, classificados no último concurso público realizado para preenchimento de vagas na Polícia Civil do Acre. A contratação desses profissionais faz parte das ações do Governo na Segurança Pública do Estado. É um aporte de recursos humanos considerável para a Polícia Civil. Nós estamos, por exemplo, na região do Juruá, aportando seis delegados, coisa inédita na história do Estado, além de três peritos e o número de aprovados de escrivães naquela região. Aquela região está tendo o aporte total do concurso já de imediato. Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, os candidatos classificados que ainda não foram chamados não precisam se preocupar, pois até o mês de dezembro todos serão chamados para assumir os seus cargos, conforme o número de vagas publicadas no edital.